Os dois presos, eles estão suspeitos do envolvimento da morte do Gleiberson Gregori Cândido. E isso teria acontecido depois que um deles, que é o Igor Júnior Batista, teve uma discussão ali com o Gleiberson. Eles usaram drogas juntos. Depois dessa discussão, o Igor saiu, voltou com uma faca, esfaqueou a vítima e ela depois, caída no chão, acabou sendo atacada também pelo Eister Davi Silva, de 33 anos. Essa história é mais complicada do que parece, não foi só uma briga ali, uma disputa. Depois disso, o Igor, ele foi também, ou passou por uma tentativa de homicídio, agora recentemente. E aí a polícia, puxando o fio daqui e dali, descobriu que tem relação com, então, esse assassinato praticado em janeiro. Eu vou pedir para a doutora Caroline Paim, que já está aqui conosco, nós estamos na porta da Delegacia de Homicídios, explicar melhor esse caso, doutora. É um caso bem complicado, porque essa vítima assassinada em janeiro, ela seria filho de um traficante, um traficante conhecido na cidade, e aí gerou toda essa trama. Boa tarde, boa tarde a todos. O homicídio ocorreu no dia 2 de janeiro, houve uma discussão entre o Igor e o Gleiberson, que acabou falecendo. Eles usavam entorpecentes juntos, e ali iniciou-se uma discussão entre os dois. O Igor, então, saiu do local, retornou com uma faca, e então ele desferiu vários golpes ali no Gleiberson, que acabou indo a óbito. E, desde então, o Igor vem sendo vítima de ameaças por parte dos familiares do Gleiberson, que, como você mesmo disse, é filho de um traficante bem conhecido. E agora, no dia 17, o último, ele foi vítima, então, de tentativa de homicídio. O crime ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. Foi até flagrado por câmeras esse crime, essa tentativa? Exatamente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, através do 16º DP, porém, tudo leva a crer que, realmente, essa tentativa tenha sido motivada por vingança dos familiares do Gleiberson. E onde entra aí o Eister na história? Bom, o Eister, ele, aproveitando-se da situação da vítima, que estava caída no chão, já estava ferida, ele ajoelhou sobre a vítima, e, então, subtraiu seus pertences, boné, droga, inclusive dinheiro. Ele, os populares, né, que estavam próximos ali do fato, tentaram ajudar a vítima, porém, o Eister ameaçou a todos, inclusive com coronhadas, né, ele estava em poder de uma arma de fogo. E, então, ao invés de ajudar a vítima, ele, com certeza, agravou o estado de saúde da vítima, ainda que não tenha sido comprovada a intenção dele de contribuir com a morte. Houve, sim, o crime contra o patrimônio. E aí, não se sabe qual foi essa motivação, se ele já conhecia o Gleiberson? É, isso ainda não foi comprovado qual que era a motivação dele realmente ter subtraído os pertences do Gleiberson. Não ficou comprovada a intenção dele de realmente matar a vítima também. Portanto, o crime contra o patrimônio foi devidamente comprovado. Agora, mais recentemente, a polícia descobriu que essa mesma pessoa matou alguém. Sim, o Eister, ele foi preso em flagrante, na cidade de Goianira, pela prática do crime de homicídio. E, a princípio, doutor, o que a polícia tem de informação é que ele faz parte da corporação da GCM, da capital, estaria passando por um momento aí com transtornos. Essa informação procede? Ele agora está afastado? Sim, o que a polícia civil pode afirmar é que ele é o guarda civil metropolitano. E agora, ainda, para se levantar, o que teria motivado ele, então, a roubar esses pertences? Sim. A tese é de que realmente tenha praticado um roubo apenas, né? Agora, fica claro o crime do Gleiberson? A polícia já pode caminhar para fechar esse inquérito? Sim, já está em reta final das investigações. Investigação essa presidida pela doutora Miriam. E que, com muito êxito, com a sua equipe de policiais aqui da Delegacia de Homicídios, conseguiu prender, então, na segunda-feira o Igor. Ok, então, delegada, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. São crimes aí, Dolores, que a gente está sempre mostrando, acompanhando. Então, quando a polícia consegue fazer esse desfecho, é importante que a gente dê essa resposta também para a sociedade. Mônica, só lembrando, essa imagem que passou aí foi ali no candidato de Moraes, na divisa do Jardim Nova Esperança, numa lanchonete, quando o rapaz de capacete chegou e atirou no outro. Então, esse caso aí é desdobramento do assassinato que aconteceu lá no Morada do Sol? Exatamente. Esse caso, se não me engano, foi num pit dog, nesse endereço que você mencionou. A vítima foi o Igor Júlio Batista, que agora está preso como principal suspeito de ter assassinado o Gleiberson, no mês de janeiro. Então, tudo correlacionado. E quem atirou na lanchonete ali é o que seria um GCM? O GCM, que é o Aister Davi Silva, ele praticou um outro crime e foi preso em flagrante na cidade de Goianira. Mas esse crime não tem registros, não tem flagrantes com câmeras de segurança. Esse que há o flagrante é o crime da tentativa de homicídio, um crime praticado com arma de fogo, contra o Igor, que é o autor do homicídio do mês de janeiro, que foi com uma facada que ele matou o Gleiberson. Então, vamos lá.